Por que, Lana, essa ideia de não ser mais candidata a vereadora e agora ser a prefeita? Olha, Levi, como vereadora, nós enfrentamos vários obstáculos, mas principalmente a discriminação. Por ser mulher, vem a dificuldade de a gente poder conquistar o que o povo merece, o que o povo necessita. O vereador, todo mundo sabe, tem a função apenas de cobrar, de fazer projetos, de fiscalizar, de reivindicar, de andar na lama, de andar no esgoto, de fazer vídeos, como eu tenho feito, para mostrar o descaso dessa gestão na cidade de Souza. Como prefeita, eu vou ser ordenadora. Claro que a gente vai trabalhar junto com a Câmara Municipal de Souza, mas é o prefeito que manda, é o prefeito que ordena, é o prefeito que constrói, é o prefeito que diz sim ou não às necessidades e às dificuldades da cidade. E eu me vejo qualificada para este papel. Eu tenho quase 40 anos de prefeitura, quase 40 anos de município. Eu, Lana Dantas, eu sei o que o povo necessita. Eu sei, eu conheço o sofrimento do povo, principalmente na área da saúde, que é a cidade da pior saúde que eu conheço. Eu não vou dizer Brasil, porque eu não conheço o Brasil todo, mas da Paraíba, pode ter certeza que Souza está na UTI há muito tempo. A gente precisa destubar a saúde de Souza e fazer o povo voltar a ter esperança, ter vida com saúde. Enquanto vereadora, Lana apresentou projetos para melhorar a saúde de Souza? Apresentamos vários, inclusive um... Foram ouvidos? Nenhum. A o que a senhora atribui? Ao que eu atribui? O desejo de não ajudar as pessoas... Mas a senhora não já integrou a base do atual prefeito? Meu irmão, Souza tanto faz ser base como oposição, tanto faz. Lá quem dita, quem ordena, é centralizado no prefeito, nem é centralizado no vice, em alguns secretários. Certo? Quer dizer que nem quando a senhora era aliada do governo Tayroni, seus pleitos eram atendidos. O senhor acha que se tiverem sido atendidos naquele tempo, como estão sendo atendidos hoje? Através da minha força, da minha insistência, de mostrar ao povo o descaso da cidade. Através da minha coragem. Porque não é todo mundo que tem coragem de fazer o que eu estou fazendo, não. Então, principalmente em relação à minha saúde, hoje mesmo eu estive lá no Beco do Amor, que lá só é esgoto. E você vê nitidamente os mosquitos passeando nos esgotos. Então, assim, se eu tivesse conseguido, certo? Para o povo de Souza, o que o povo merece, principalmente para os portadores de câncer, eu teria pegado, eu teria pegado a mala e tinha atendido o pedido do prefeito que todo dia ele dizia, pega a mala, ou você é aliada de verdade, ou pega a mala. E eu dizia, eu sou aliada, não sou alienada. Se o senhor quiser me botar para fora, me bote. Eu fiz um compromisso. E tem o que nessa mala, Lana? A mala era as minhas reivindicações, os desejos do povo. Infelizmente, as doenças que o povo precisava para ser curado, os exames, consultas, requerimentos, construção de várias coisas que a gente pode pedir, mas não pode construir. Como eu digo, o dinheiro não vem para o bolso do vereador. Os impostos não vêm para o bolso do vereador, o IPTU, certo? Os recursos não vêm, o FPM não vêm para o bolso do vereador, vêm para o bolso do prefeito. O vereador não é pedreiro, não é marceneiro, o vereador não é construtor. Quem é ordenador que comanda o dinheiro da prefeitura é o prefeito. Como é que eu poderia ficar de um lado, que eu era totalmente discriminada, eu era excluída, justamente pelo fato de não concorrer à cadeira. Porque aos olhos do povo de Sousa, eu estava crescendo, eu estou crescendo. Porque eu sou uma mulher muito simples, sou pobre. Qual o problema de ser pobre? Mas eu sou honesta, eu não vendo o meu caráter, não negocio os direitos do povo com ninguém. Então, esse fato chama muito a atenção das pessoas. Essa questão de pula para lá, pula para cá, certo? Não é da minha, não é do meu perfil, não é do meu caráter. Não é do meu caráter, não é do meu caráter.